Fala galera aqui é o André do Team Lug e voltamos aqui com a continuação do gameplay Battlefield 4 Vou dar sequencia agora no game, da onde a gente parou no ultimo episodio e vamos pro jogo Fiquei um tempo sem gravar ai pessoal, mas estou voltando agora, vamos continuar onde a gente parou, modo campanha As informações que vocês trouxeram do Titã confirmam que o comando central do Pacífico foi aniquilado por um ataque de mísseis chinês O Chang manda nisso tudo agora, se sobrou algo da nossa frota, eles estão lá fora, cegos como morcegos Avalie a gravidade da situação, então, muito mais motivo pra termos cuidado, por que ela no palotão? O Irish não vai gostar disso A gente tem uma visão limitada, as circunstâncias são extremas, ela vai com você Entendido, o Irish é um cara bom, eu vou ficar de olho nele Obrigado Pac, você tem muito pela frente, mas tem dom para a liderança Obrigado Capitão Alguma coisa que eu tenho que saber sobre o ataque na pista de pouso? Sim, vai e pegue o Hacker Seguinte pessoal, vamos voltar aqui dentro da base aérea, se não me engano Pac, Hacker, vocês estão comigo nessa? Nossos últimos mísseis não podem ser desperdiçados Nossos últimos mísseis não podem ser desperdiçados Ataque em pista de pouso, fiquem de olho no chão E nos avisem quando os aviões deles estiverem no asfalto Vamos acabar com os filhos da puta e continuar para oeste Entendido Capitão, é moleza Pac, Hacker Vocês podem não voltar, muitos amigos não vão voltar Mas é isso, essa é a nossa chance O pelotão que chegar à pista de pouso e disparar o sinalizador Tem 30 segundos para sair antes dos nossos mísseis caírem Entendido Não virem uma estatística de fogo, amigo Hanna Vamos lá, Hacker É isso mesmo, voltamos dentro da base A gente vai entrar aqui, subir e o bicho vai pegar Vamos lá pessoal Se a gente consegue marcar todo mundo aqui A gente consegue marcar todo mundo aqui Deixa eu ver o que tem aqui Deixa eu ver o que tem aqui Sim A gente vai entrar aqui Só para achar A gente vai entrar aqui A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, não morri. Ah, foi. O que é isso? O que é isso? Vamos, vamos, vamos gente, vamos! Vamos embora, vamos embora! Vamos embora, vamos embora! Vamos embora, vamos embora! Vamos embora! Vamos, vamos, vamos! Vamos embora, vamos embora! Vamos embora! E aí Atirem deles! Continuem! Não deixem as chamas pegarem vocês! Vamos lá, dá fecha! Vamos lá! Toma! Cadê? O próximo! Tem um em cima! Puxa! Ai! Então vamos! Opa! Tchau! Tem um em cima! Se vern Vlog, o queijo, ó. Ai, tá passavam! people! Abajo com todas as esquemas! Hom tinham uma rápida! Foi bom tráfico! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem uma arma? Essa arma é uma porcaria Uma doze? Não acredito! Não acredito que eu morri Vai começar de cima de novo Essa arma aqui é uma merda Isso é muito bom Apenas as pernas Apenas as pernas Apenas as pernas Apenas as pernas Deixa eu troco de arma Essa aqui é boa Nossa, essa aqui é uma droga Essa aqui é uma droga Essa aqui é a qualquer Não, eu vou trocar Beleza Mortero A granadeira A granadeira Mortero Precisamos atacar Para de tirar, caralho Mortero Mortero Ah, pôr! Tão... Tão, merda! Que merda aí mano Tô tomando chumbo até o que eu deixei aqui Há medo Eu estou atingindo Eu estou atingindo Aí Eu estou atingindo Estou atingindo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Opa! Tchau, tchau! 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 Toma Toma Morre Estou sentindo Estou quase sem munição Comparando E volta Os 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 E aí E aí E aí E aí E aí Boas balas Toma fogabundo O que é isso? Não tem problema Ahahahah Isso é a raivada Eles estão decolando Eu tenho que lançar o sinalizador agora Eu vou na metranca aí sim Estou na metranca em galera, segura Vai 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 Vamos 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 Vamos, vamos, vamos O quê? Eita Me lasco, me lasquei Explodi tudo Acorda, porra! Não faz isso comigo! Nossa, que legal! Mas que porra é essa? Filho da... Pô, estou muito aperturado, mano Agora estou me amassado A menina traiu nós, velho! Caramba, que desgraçada, mano Ela traiu nós, velho Vinte e dois fuzileiros mortos no ataque Não há recursos suficientes para cuidar dos feridos As águas controladas por Shang podem ter ficado para trás, doutor Mas ainda não acabou, a gente precisa de todo mundo vivo A menina traiu nós, velho Que desgramada Ah, porra! Beleza! Tá certo! E mais? Se eles forem capturados, quais as chances? Se eles forem pegos pelo Shang, acho que podemos dizer adeus Adeus do caramba, velho Vou continuar nessa batalha Tá difícil, mas eu vou continuar Vamos que vamos TORTURA 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 TORTURA, velho TORTURA TORTURA, velho TORTURA DA GENTE TORTURA TORTURA E sentar a porrada nela com eles Ele é a porra do marido O marido? Que marido? Você perdeu a noção? Você acha que eu sou burro, né? O cara com os curativos Eu sei! Então? Ele está vivo O seu navio é o SS Valkyr, não é? Caramba, caramba Você não faz ideia de quem foi que trouxe de Xangai, não é? Meu, agora que eu vou me soltar que o bicho vai pegar, mano Eu estou rasgado aqui, eu estou fazendo a minha mão, velho Vou pegar ele de jeito Vou pegar ele de jeito, cara Dizem que esse é o seu nome Você sabe alguma coisa sobre... O Jinji? Ouvi eles conversando Sobre você Sobre... O Jinji Dizem que você sabe de algo Estou ferrado, tio Os gurus Lembra? Acha que seu país vai vir te buscar? Não Você vai apodrecer Exérbio Nossa Vocês não tem motivo para confiar em mim. Mas há um limite para que um homem possa fazer sozinho. O que será que me furasse para acabar bunda? Uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Vejo que você é forte. E tem a habilidade necessária para nos tirar desse lugar de merda. Então eu confio em você. Você me entende? A não ser que o fedor daqui é o que você quer sentir. Nas últimas horas de sua vida. Quando se sobrevive a uma explosão nuclear. Ou se luta por liberdade. Como vocês dizem. Não se pode esperar. A morta. Na prisão. Isso aí tio. Vamos, vamos, vamos. O que fica atrás do senhor? Mais celas ou liberdade? Vamos. Não está curioso? Siga. Merda. Olha lá onde você vai com essa mão. Sobe! Vamos, 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 vamos. Ande! Por um lado. Você tem que pular. Vamos lá, Francisco. Sobe nos camos. Pula! Vamos, vamos, vamos. Eita, quase caído. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Bom, ficando juntos sobrevivemos. Vamos, vamos, vamos. Eu quero uma arma. Se você tomar tiro, se ferrou, fuzileiro morto não serve para nada. Vamos, vamos. Vamos. Boa. Eu fiquei sem arma? Caramba. Sua presença é uma dádiva. Já causou um tumulto em tanto. A torre e o centro tem um sistema para neutralizar as travas manuais. Dá para abrir geral de lá. Onde o cara? Cuidado. Cuidado. Em silencio. Que guarda, mano. Nossa, chama de luz. Onde a armadilha? Eu quero arma. Saco. Aqui. Vai para lá e desbuqueia a trava. Fuja dos holofotes. Calma. Calma. Fazemos a confusão e depois vamos para a minha frente. Entra na torre. Abre o portão e tira a gente daqui. Que torre, maluco. Você está ficando louco? Certo. Pelo menos. Deu ruim. Puta maluco. Deu ruim. Pula mais. Estou todo o que tem que encontrar merda do mundo Não sei O que é aqui? Onde que é? Só merda Ah, peguei minha arma de volta Vocês estão pegando agora Não sei Vocês estão pegando agora, eu estou com a minha arma Estou com a minha arma poderosa Aonde tem que ir? Que porcaria Esse barabouço sabe onde que abre aquela merda? Onde que abre isso? Que bosta, não sei onde que tem que ir Eu acho que aqui é um portão de vermelho O que é que é que é? Eu acho que esse barabou É um estando de vermelho Eu tenho que ir Eu tenho que ir Marquee 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 Batei os guardas Outro cara não me ajuda aquele vagabundo Não sei E ai meu filho E ai, fala para mim O que eu tenho que fazer aqui? Ai meu Deus Aqui Nossa, duas horas para... Vamos, temos que chegar ao elevador Vamos, vamos, vamos 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 Nossa, nossa Tombei Já era Putz, brilha Vamos lá Nossa, tomei já Ok Não, não Vamos, temos que chegar ao elevador Esforços, cuidado Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não, não é? 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 Nossa, tão bem Vou encerrar esse vídeo por aqui Depois eu volto com a sequencia dele, beleza? Valeu, um abraço Vou encerrar por aqui esse vídeo Nada azar Vou encerrar por aqui galera, um abraço